O STF vai julgar uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil que questiona o fim das saídas temporárias de presos. Antes dos ministros decidirem, no entanto, a Presidência da República, o Congresso Nacional, a Procuradoria-Geral da República e a AGU devem se manifestar sobre o assunto. Théo? Gente pra caramba, Tainá. Depois que essa proposta foi aprovada lá no Congresso Nacional, ou seja, que se tornou lei o fim da saídinha como a gente conhece, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil acionou o Supremo Tribunal Federal dizendo olha, o fim da saídinha é inconstitucional, o Supremo tem que tomar alguma providência. O ministro Luiz Edson Fachin foi sorteado relator e ele pode agora tomar uma decisão, mas decidiu não tomar. Ele poderia tomar ele próprio uma decisão individual, derrubando ou não, ou mantendo a lei que coloca fim às saídinhas, às saídas temporárias dos presos no Brasil. O que ele fez? Ele determinou que em 10 dias o Conselho Nacional de Justiça apresente os dados, as informações sobre os presos. Os presos que vão, os presos que saem, os presos que têm acesso a esse benefício, os presos que não retornaram desse benefício que lhes é concedido. Depois de 10 dias, a Presidência da República e o Congresso Nacional também devem prestar informações sobre a validade, a legalidade, a constitucionalidade ou não da lei que põe fim às saídas temporárias do Brasil. E depois desses 10 dias, desse segundo prazo de 10 dias, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União têm 5 dias para se manifestar. Ou seja, fazendo a conta dessa numeralha toda que a gente contou aqui, desses prazos todos, dá um total de pelo menos 25 dias. Ou seja, não há expectativa de, ainda nesse semestre, o Supremo Tribunal Federal julgar se é inconstitucional ou não a lei que coloca fim às saídinhas. Por que isso? Porque no meio do caminho, agora em julho, o STF para de funcionar. As sessões de terça, de quarta e de quinta-feira ficam suspensas por conta do recesso do judiciário. E as atividades são retomadas somente em agosto. Por que o ministro Luiz Edson Fachin decidiu ele próprio não tomar uma decisão? Ou seja, ele sozinho tomar uma decisão individual. Porque ele disse que esse assunto é muito complexo, é um assunto relevante e que deve ser discutido por todos os ministros juntos. Ele poderia tomar uma decisão e, na sequência, liberar essa decisão para o plenário. Ele fez o contrário. Recebeu a relatoria dessa ação, desse pedido, feito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vai dar esse prazo de pelo menos 25 dias para que CNJ, Presidência, Congresso, AGU e Procuradoria-Geral da República se manifestem. Depois disso, ele vai mandar o caso para o plenário do Supremo. Aí todos os ministros do STF juntos vão analisar e decidir se a lei que coloca fim, que acaba com as saídas temporárias dos presos no Brasil, fere ou não a Constituição. A OAB diz que sim, mas o Supremo ainda vai tomar essa decisão e dar a palavra final. Mas não vai ser tão cedo, porque essa conta toda dá 25 dias. E a gente está no dia 11 de junho, no meio do caminho tem o recesso, mas provável é que fique para o começo do segundo semestre desse ano.